Eu vou mostrar pra vocês como é que você economiza fita isolante. Ah, meu velho, mas como você economiza? É, você faz sua construção tudinho sem usar um palma de fita isolante. É, um palma, você é acostumado a ver com palma. Palma de fita isolante. Como é que você vai? Você vai fazer parte elétrica aqui, tá vendo aqui? Fazendo parte elétrica aqui, ó. Tá vendo aqui? Ah, cheio de parte elétrica, sim. Fazendo parte elétrica, tudo cheio. Você pega esse restinho de fita aqui, ó, do fio velho. Tá vendo aqui? Ah, meu velho, restinho de fita velho, velho. E eu uso no lugar que eu tô aqui, tô isolando aqui, né? Tô isolando aqui, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui eu tô isolando. Vou tirar uma pedaça de fita ali pra passar aqui. Ah, meu, então é assim, economiza, cara. Não adianta você comprar fita isolante não, tá?